E agora, nós somos odiados, objetos de desdém. Somos pobres, perseguidos e desprezados por todos. O povo alemão já sabia há algum tempo o que perderia a guerra. E logo seria chamado a explicar o que fora feito em seu nome. Meus dedos tremem enquanto escrevo isso. Todos agora viram as costas para Adolf. Ninguém nunca foi um defensor. Todos foram perseguidos e ninguém nunca denunciou ninguém. E quanto a mim? Eu estava lá. Eu respirei o que estava no ar. Afetou a todos nós. Essa não é a história de como Adolf Hitler chegou ao poder na Alemanha. Essa é a história de como e por que o povo alemão o concedeu a ele. É fácil atirar pedras. É fácil julgar quando você está no meio da abundância. Comendo frango assado, tendo uma vida boa. Conosco teria sido diferente. Muitos dizem, há muito tempo teríamos nos livrado da ditadura, do terror nazista. Mas teríamos mesmo nos livrado? Algumas das cenas que você vai ver nunca foram mostradas na televisão do mundo antes. E algumas não podem ser exibidas na Alemanha. Nem mesmo hoje. Essas são as palavras deles. As imagens deles. Essa é a ascensão do terceiro Reich. Já houveram outra guerra. E outra derrota alemã. O tratado de 1919 que encerrou a Primeira Guerra Mundial tinha 440 cláusulas. 414 tratavam da punição da Alemanha. Com o fim da guerra, maridos voltaram para suas mulheres e retomaram a vida. Mas não havia nenhum sentimento de alegria. Apenas derrota, ansiedade, tiroteio sem sentido, confusão. Para os alemães, em 1919, a paz significava humilhação e sofrimento. A democracia imposta resultou em caos. O dinheiro era inútil. Sentinelas dominavam as ruas. Berlim tornou-se um pântano de depravação. Tudo e todos estavam à venda. A atmosfera tornou-se revolucionária. Apocalíptica. Não só o dinheiro, mas todas as regras perderam o valor. Salvadores surgiram por toda parte. Declarando que Deus os enviou para salvar o mundo. Místicos, mágicos e fanáticos religiosos atraíam seguidores desesperados por socorro. Cada um era chamado de Highland, ou Salvador. Mas em alemão, a palavra Salvador não tem plural. Só podia haver um. Em Munique, um cabo vem causando problemas. Dizem que ele tem um poder quase hipnótico. Um homem para liderar a pátria. 2 de setembro de 1923. Aqui, neste comício nacionalista, Adolf Hitler fez uma de suas primeiras aparições registradas em filme. Comício do dia da Alemanha. 2 de setembro de 1923. Dizem que ele coloca placas em suas reuniões, dizendo, proibida a entrada de judeus. Mas ele tem argumentos muito persuasivos sobre a honra alemã. E direitos para os trabalhadores. E uma nova sociedade. E goste se dele ou não, ele certamente sabe o que quer. Embaixador norte-americano em Berlim. Dois meses depois que essas imagens foram filmadas. Hitler tentaria assumir o controle da Alemanha. E fracassaria. Em 8 de novembro, Hitler tentou incitar uma revolução a partir de uma cervejaria de Munique. 16 de seus seguidores foram mortos. Do dia para a noite. Hitler se tornou uma figura nacional. O salvador de Munique foi manchete em todos os jornais. Com uma ridícula tentativa de lançar uma revolução a partir de uma cervejaria. De fato, os revolucionários foram dispersados pela polícia. Enquanto deixavam a cervejaria. E foi o fim do caso. Mas não foi o fim do caso. A suástica, ou Hakenkreutz, levada naquele dia pelo Partido Nacional Socialista de Hitler. Estava manchada com o sangue dos que tombaram. Daí em diante, Hitler iria chamá-la de A Bandeira dos Mártires. E usá-la para inspirar um crescente número de ardentes seguidores. Os nazistas. Sinto-me eletrizado. Um homem chamado Adolf Hitler tentou restaurar a honra do povo alemão. Eu estou cada vez mais certo de que um homem se ergueu para liderar a pátria em direção a um futuro mais radioso. Agora, erija seu povo. 1929 Em Buckeberg, no norte da Alemanha Central, o cineasta amador Adolf von Renewberg registrou essas imagens com uma câmera de 9,5 mm. Há cerca de 320 quilômetros de distância em Berlim, os comunistas filmavam esses confrontos violentos com a polícia. Mas se você fosse um leal seguidor de Adolf Hitler, você estaria aqui. Comício do Partido Nazista, 1929 Era 2 de agosto de 1929. E os nacionalsocialistas estavam filmando o terceiro começo do partido. O primeiro em Nuremberg. 100 mil nazistas participaram. De repente, surge Adolf Hitler. Ele aperta a mão de cada um dos homens. Há coisas que eu não posso explicar. Não consigo descrever. Eu nunca paro de pensar nele. Às vezes, ele aparece em nossos sonhos. Nesse filme, Hitler consagra bandeiras do partido nazista, Tocando-as com a blutfana. A suástica, manchada de sangue de sua revolução fracassada. Os lealistas ficaram deslumbrados. As pessoas o chamam de louco e sonhador, e muito mais. Mas o que você diz é verdade, Adolf Hitler. É fundamental para a história da nossa nação apresentarmos a mais de 65 milhões de pessoas as ideias do nacionalsocialismo. 65 milhões de nacionalsocialistas. Maravilhosa. Fantástica essa meta. A maioria dos alemães ainda considerava Hitler radical demais. Se é que pensavam nele. Mas, em menos de três meses, A bolsa americana quebraria. Arrastando a economia alemã junto com ela. E dentro de um ano, Os nazistas seriam um dos maiores partidos políticos da Alemanha. Enquanto mergulhávamos na miséria, E clamávamos ansiosamente por um salvador, Ele emergiu como uma montanha. Colunas marcham, Tambores rufam, E cem mil homens estão firmemente reunidos. Em torno de um líder. Agora, Erija o seu povo, Oh mestre. Uma nova e grande pátria o espera. Era o ano de 1932. Esse filme foi feito num carnaval perto de Leipzig, Na Alemanha. O cineasta Walter Langer, Trouxe sua câmera de 16 milímetros, E a garota com que ele se casaria. O clima era alegre. Mas, Para além das fronteiras do carnaval, Muitos clamavam pela revolução. Se você fosse alemão, E quisesse mudanças, Tinha duas escolhas. Ou você se unia ao crescente número de comunistas, Ou, Como Walter Langer, Entrava para o partido nazista. Votem Hitler, 1932, 1933. A grande depressão, Estava no seu terceiro ano. E a Alemanha, Havia sofrido tanto quanto qualquer outro país. Mãe alemã, O pai e provedor de seus filhos, Espera diante das fábricas fechadas. Desempregado, Sem pão, Sem esperança que a sua sorte e a sua vida mudem. Mãe alemã, Você quer um bom futuro e liberdade para seus filhos? Por isso, Vai votar em 13 de março, Em Adolf Hitler. Com sua câmera, Walter Langer, Documentou a primeira e única tentativa de Hitler, De vencer as eleições para presidente da Alemanha. Filme de Langer, 1932. Em 13 de março de 1932, Hitler recebeu 11 milhões de votos nas eleições presidenciais. E perdeu. Amigos do partido, Republicanos, O dia da decisão rejeitou Hitler. A Alemanha rejeitou sua tentativa de assumir o poder político. Os opositores do nazismo estavam certos de que aquele era o fim de Hitler. O próprio Hitler ainda é um peso para o movimento que reuniu em torno dele. Além disso, Para os alemães comuns, Sua aparência pessoal é bastante repulsiva. O comportamento epilético, As gesticulações selvagens, A boca espumando, Os olhos, Ora fixos, Ora agitados. A maioria dos que começaram a aclamar Hitler, Provavelmente evitariam lhe pedir fogo, Se o encontrassem na rua. Mas em menos de um ano, Hitler, Se tornaria o chanceler. Foi em 10 de fevereiro de 1933. Percebemos pelo barulho, Que uma tensão febril, Começa a crescer. Apesar de nunca ter conquistado mais de 37% dos votos populares, O partido nazista, Era o maior da Alemanha. Sendo assim, Os líderes alemães, Nomearam Hitler, Como chanceler. O chanceler do Reich, Adolf Hitler, O líder da nova Alemanha, Aqui no Sportspalast. Cerca de 20 milhões de pessoas, Em toda a Alemanha, Ouviram essa transmissão por rádio. A maior audiência que Hitler, Jamais teve. O que porrae? O que porrae? O que porrae? O que porrae? Lam Alemães, meu povo, membros do partido. Ricos e pobres, cidade e campo. Os inteligentes e cultos e os ignorantes. A tarefa da política é não representar apenas uma facção. A tarefa da política deve ser superar essas divisões para o bem maior. É exatamente isso que quero que vocês entendam. Está nas nossas mãos o destino do povo alemão. Nestas mãos, um povo unido, um Estado unificado e um único FIA. Rai! Rai! Após esse discurso, os escritórios do partido nazista foram inundados com tantos pedidos de adesão que eles tiveram de suspender as filiações. Mesmo assim, Hitler ainda não controlava a Alemanha. Mas em duas semanas, isso mudaria. Foi na manhã de 28 de fevereiro de 1933. Os habitantes de Berlim se depararam com essa cena. O parlamento da Alemanha foi incendiado durante a noite. A revolução havia começado para valer. A classe média havia sido repelida pela avareza e falta de polidez dos nazistas. Eles estavam assustados e convencidos após o incêndio do Reichstag. O Ivar com os Lobos Março de 1933 Até hoje, ninguém sabe ao certo quem iniciou o incêndio que destruiu o Reichstag. Mas Hitler sabia quem culpar. Seus rivais, os comunistas. A imprensa nazista disse que o incêndio do Reichstag foi concebido como um sinal para que as células comunistas em toda a Alemanha se levantassem e se rebelassem. Eles queriam enviar multidões armadas às aldeias para cometer assassinatos e pilhagens. Tomariam reféns entre membros da classe média. Esposas e filhos de policiais seriam usados como escudos humanos. A destruição de todos os valores culturais. Assim como na Rússia. Hitler inventara uma ameaça comunista e agora a usaria para esmagar a oposição. 24 horas depois do incêndio a liberdade de imprensa, de expressão e de se reunir publicamente foram suprimidas. Na manhã após o incêndio eu discutia a questão com alguns amigos. Todos eles estão muito interessados em saber quem realmente começou o incêndio. E mais de um sugeriu que tinha dúvidas sobre a versão oficial. Mas nenhum deles estava preocupado porque a partir de agora seus telefones serão grampeados suas cartas abertas e suas mesas arrombadas. nos dias seguintes ao incêndio milhares de comunistas foram presos. mudanças radicais e violentas ocorriam por toda a Alemanha. Mas Hitler tinha justificativa para todas. Esta intervenção brutal do governo pode parecer estranha. Mas é preciso fazer uma limpeza. Os comunistas têm de desaparecer. O entusiasmo tomou conta de toda a nação. Mal podemos acreditar que nosso amado Führer está sozinho no comando do Reich. Os sinos das igrejas tocam. Crianças agitam bandeiras. Os desfiles são diários. as pessoas se acostumaram a dar vivas mesmo quando não há nenhuma razão para isso. É motivo suficiente que os opositores do nazismo estejam sendo torturados até a morte diariamente com chicotes de aço e furadeiras elétricas. é melhor comemorar o Ivar com os lobos. O entusiasmo tomou conta de toda a nação. Mal podemos acreditar que nosso amado Führer está sozinho no comando do Reich. Os sinos das igrejas tocam. Crianças agitam bandeiras. Os desfiles são diários. as pessoas se acostumaram a dar vivas mesmo quando não há nenhuma razão para isso. É motivo suficiente que os opositores do nazismo estejam sendo torturados até a morte diariamente com chicotes de aço e furadeiras elétricas. é melhor comemorar o Ivar com os lobos mesmo assim distinções são feitas entre judeus que são decentes e os que não são. Eu simpatizo com os judeus. No entanto, eu apoiaria a conversão deles ao cristianismo com toda sinceridade. Por que eles ainda mentem quando já têm o poder para fazer o que quiserem? É o que eu gostaria de saber. Por que eles simplesmente não nos matam se é isso que eles querem? A revolução nacionalista não deixou indiferente a alma das crianças. mesmo as mais novas cantam o hino do partido nazista com entusiasmo ardente e verdadeira devoção. Cantem, ataquem e triunfem. Abril a dezembro de 1933. Essas fotos apareceram numa propaganda nazista em abril de 1933. Esses meninos inventaram uma nova brincadeira. Construíram uma sede do partido nazista com um pano e alguns paus. Dentro da tenda há uma foto de Adolf Hitler. a coisa fica animada quando a sede comunista feita de latas de lixo é atacada. Depois de uma revista os comunistas são levados para um campo de concentração. à noite eles dormem um sono tranquilo e em seus sonhos tocam tambores trombetas cantam atacam e triunfam. Até mesmo as crianças sabiam o que acontecia a quem se opunha ao nazismo. essa filmagem foi feita no campo de concentração de Oranienburg nos arredores de Berlim na primavera de 1933. Mostra um campo pacífico onde os prisioneiros são tratados com humanidade. Mas quem passou por lá vivenciou algo muito diferente. ninguém nunca sabia quando era sua vez de ser espancado e nem porque estava sendo espancado. Prisioneiro de Oranienburg 18 anos os que são espancados geralmente não dizem uma palavra porque não se atrevem. mas à noite ouvimos seus gemidos e soluços. No final de 1933 100 mil alemães haviam sido presos. pelo menos 600 foram assassinados enquanto estavam sob a custódia da polícia. Um amigo me contou essa história. O jardim de um homem foi escavado. Procuravam uma metralhadora mas não encontraram nada. Para conseguir uma confissão eles o espancaram. Seu cadáver foi levado para o hospital. Seu corpo tinha marcas de botas na barriga e buracos grandes nas costas. a causa oficial da morte desenteria. A mensagem era clara. Nenhum tipo de oposição seria tolerado. O terceiro raiz começara sua ascensão. primeiro de janeiro de 1934 os nazistas comemoravam o ano novo. Encerramos um ano de sucessos. Povo, Estado e na nação tornaram-se um só. E a vontade férrea do Führer comanda a todos nós. A Alemanha ergue-se perante o mundo como uma unidade inabalável. mas nem todos eram bem-vindos no novo regime. Apenas os cidadãos que os nazistas consideravam geneticamente superiores. E nesse ano eles começariam a produzir mais deles. eu não fiz nada de errado. Janeiro de 1934 filmes caseiros da família Hartmann Em 1934 o membro do partido nazista Kurt Hartmann e sua esposa Lotte tiveram um filhinho. Ulrich Hartmann teve sorte por seus pais não serem portadores de traços genéticos indesejáveis. Porque nesse ano os nazistas começariam a impedir cirurgicamente que alemães imperfeitos se reproduzissem. Filme de propaganda nazista Os nazistas fizeram filmes de propaganda como este para incentivar o cumprimento da nova lei. mas os alemães poderiam ser esterilizados à força por qualquer traço que os nazistas considerassem um defeito. Fui informada por escrito que devo ser esterilizada. Emma operária de uma fábrica de cigarros eu rejeito essa decisão não consigo entender porque eles querem me esterilizar já que eu não fiz nada de errado qualquer um pode sofrer um colapso nervoso Emma foi esterilizada mesmo assim pelo menos 400 mil alemães foram esterilizados devido a cegueira epilepsia homossexualidade depressão alcoolismo surdez promiscuidade sexual e deformidade física eu tenho notado nessas triunfantes celebrações nazistas um novo elemento que eu não costumava ver atrás da banda e da tropa de ataque com suas camisas pardas há agora uma longa fileira de civis agitando bandeiras que antes nunca marchavam com eles obediência absoluta fevereiro de 1934 25 de fevereiro partidários nazistas se reuniram em munique para o que foi anunciado como o maior juramento da história humana quem tinha amor a própria pele uniu-se a eles anunciamos um juramento coletivo de de lealdade eu juro a Adolf Hitler eu juro a Adolf Hitler minha total lealdade minha total lealdade e obediência absoluta e obediência absoluta em 1934 o filho mais velho de Kurt e Lotte Hartman Peter começou a frequentar a escola como outros meninos alemães no primeiro dia ele aprendeu a saudação obrigatória alemã Heil Hitler os adultos que não usassem a saudação a Hitler corria o risco de serem enviados para um campo de concentração então pelo menos em público parecia que todos eram nazistas todos literalmente todos se encolhem de medo nenhuma carta nenhum telefonema nenhuma palavra na rua é segura agora todos temem que a pessoa ao lado possa ser um informante telepsia homossexualidade depressão alcoolismo surdez promiscuidade sexual e deformidade física eu tenho notado nessas triunfantes celebrações nazistas um novo elemento que eu não costumava ver atrás da banda e da tropa de ataque com suas camisas pardas há agora uma longa fileira de civis agitando bandeiras que antes nunca marchavam com eles obediência absoluta fevereiro de 1934 25 de fevereiro partidários nazistas se reuniram em munique para o que foi anunciado como o maior juramento da história humana quem tinha amor a própria pele uniu-se a eles anunciamos um juramento coletivo de lealdade eu juro a Adolf Hitler minha total lealdade minha total lealdade e obediência absoluta e obediência absoluta em 1934 o filho mais velho de corte e lote hartman peter começou a frequentar a escola como outros meninos alemães no primeiro dia ele aprendeu a saudação obrigatória alemã raios Hitler os adultos que não usassem a saudação a Hitler corriam risco de serem enviados para um campo de concentração então pelo menos em público parecia que todos eram nazistas todos literalmente todos se encolhem de medo nenhuma carta nenhum telefonema nenhuma palavra na rua é segura agora todos temem que a pessoa ao lado possa ser um informante verão de 1934 filme caseiro de von hein nilber 1934 o membro do partido nazista Adolf von hein nilber filmou essas imagens na ilha de borkum no mar do norte ele e os amigos eram bem-vindos a esse popular ponto turístico os judeus não eram durante décadas os moradores de borkum orgulhosamente declararam a cidade livre de judeus e nesse ano os nazistas estabeleceriam essa meta para toda a Alemanha um povo uma Alemanha um Führer setembro de 1934 para os membros do partido nazista esse verão terminou como todos com a peregrinação anual a Nuremberg para o comício do partido para os adeptos esse era o evento mais aguardado do calendário nazista mas o começo de 1934 foi ainda mais especial porque nesse ano eles filmariam a peça de propaganda nazista mais influente jamais feita o triunfo da vontade o que eu testemunhei foi um dos acontecimentos mais marcantes de toda a minha vida não posso compará-lo a nada que eu tenha experimentado antes como artista meu Führer 52 mil trabalhadores estão prontos para a chamada trabalhadores ai meu Führer para capturar a glória do terceiro Reich a cineasta Leni Raif Schintol ajudou a encená-la dirigiu e ensaiou essa cena pelo menos 50 vezes camarada de onde você é de Friesland e você camarada de Kaiserstuhl e você do Danúbio do Reno e eu do Saar um povo um filha um Reich uma Alemanha o filme o triunfo da vontade foi mundialmente aclamado e conquistou prêmios na Alemanha em Veneza e finalmente em Paris um ano depois desse prêmio Adolf Hitler foi eleito pela revista Time o homem do ano em 1935 a exibição de o triunfo da vontade tornou-se obrigatória nas escolas alemãs hoje o filme é proibido na Alemanha o o Uma professora de Doenberg fazia as crianças recitarem. Judeus são pecadores. Eles comem criancinhas cristãs. Eles cortam suas gargantas. Judeus sujos e malditos. A professora ameaçou punir as crianças que não decorassem o poema para o dia seguinte. Uma fera que fareja sangue. Setembro de 1935. 15 de setembro de 1935. Mais uma vez, os ardorosos nazistas se reuniram em Nuremberg. Em um discurso transmitido para toda a nação, Hitler abordou o que chamou de o problema dos judeus. Essa lei é uma tentativa de encontrar uma solução legislativa. Se fracassar, será necessário transferir o problema para o Partido Nacional Socialista. Para que encontre uma solução final. Os judeus não eram mais cidadãos alemães. O casamento entre alemães e judeus foi proibido. Relações sexuais entre judeus e alemães também foram proibidas. Depois que as três leis foram lidas. O auditório vibrou com aplausos que duraram minutos. Foi o chamado de um animal selvagem. Uma fera que fareja sangue. Bem-vindo a Berlim, capital do Reich. Era o verão de 1936. E o mundo invadia Berlim. Para Berlim, 1936 é o ano dos Jogos Olímpicos. E por isso, a cidade está vestida de festa. O tema principal são as bandeiras do partido. Com uma suástica negra em um círculo branco sobre um fundo vermelho. A capital da Alemanha foi sede dos décimo primeiros Jogos Olímpicos. E o terceiro Reich produziu peças turísticas como essa. Para incentivar estrangeiros a visitar o país. Hitler queria que o mundo visse o renascimento nazista. E assim, durante duas semanas em agosto, os nazistas vestiram uma máscara para o resto do mundo. As primeiras Olimpíadas da nossa nova era. Agosto de 1936. Os turistas estrangeiros nas Olimpíadas podem ter saído convencidos de que a Alemanha era uma nação aberta e tolerante. Pela primeira vez, em três anos, jornais estrangeiros estavam disponíveis nas bancas. As placas, proibindo a entrada de judeus em parques públicos, haviam sido retiradas. Mas quem era alemão, sabia que... Essa não era a Alemanha nazista. Acho as Olimpíadas tão odiosas. Querem, a todo custo, convencer os estrangeiros de que aqui, eles testemunham o ressurgimento. O florescimento. A unidade de espírito do terceiro Reich. Que amorosamente... Abraça o mundo inteiro. Eu proclamo... Que os Jogos Olímpicos de Berlim... Que celebram as primeiras Olimpíadas da nova era... Estão abertos. Fora dos portões do estádio. Os trabalhadores dos hotéis e restaurantes de Berlim... Haviam sido instruídos a tratar os estrangeiros com extrema tolerância. Muitos atletas americanos comentaram que nunca tinham sido tão bem tratados antes. Os estrangeiros que conheciam a Alemanha somente pelo que viram nos Jogos... Levaram com eles uma única impressão. A de que a nação era inacreditavelmente feliz e próspera. Que Hitler era um dos maiores, se não o maior líder político mundial da época. E que os alemães eram um povo pacífico. Que merecia o melhor que o mundo fosse capaz de oferecer. A Alemanha conquistou 89 medalhas olímpicas. Mais que qualquer outro país. Os Estados Unidos ficaram em segundo lugar com 56 medalhas. Quando os Jogos terminaram... Os turistas voltaram para casa. Berlim voltou ao normal. E Lotte e Kurt Hartman retornaram a Brunswick. Onde mostraram as filmagens que fizeram das Olimpíadas para os filhos O'Rish e Peter. Führer. Nós lhe pertencemos. 1936. Peter Hartman estava orgulhoso de ser um menino alemão. E por isso entrou para a juventude nazista. Em 1936, todas as crianças com mais de 10 anos de idade eram obrigadas a aderir. Os muitos milhares de novos membros foram apresentados a Hitler. Como um presente pelo seu aniversário de 48 anos. Solvados do futuro A juventude A juventude Será A juventude A juventude A juventude E o humanos E o país E a São A Se você fosse um menino de 10 anos na Alemanha nazista, talvez também quisesse se filiar após assistir a propagandas como esta. Propaganda da Juventude Nazista Mamãe, todos eles cozinharam, se exercitaram e nadaram muito, e eles ainda cantaram. Eu queria que a senhora ouvisse a canção, como era mesmo. Eu preciso lembrar, era mais ou menos assim. Nos nossos exercícios de campo, nosso time tinha de encontrar o outro time com técnicas de reconhecimento militar. Quando o time inimigo era encontrado, aconteciam lutas. Esse exercício era para nos ensinar que a camaradagem, como eles chamavam, era forjada em batalha. Estamos terrivelmente preocupados. Os meninos não querem mais nos ouvir. Quando minha mulher insistiu para que o mais velho obedecesse, Ele sacou a faca e a agrediu. Gritou. Eu pertenço ao Führer, em primeiro lugar. A família vem em segundo. Num período de dois anos, quase oito milhões de crianças fizeram um juramento de fidelidade à juventude nazista. Juro me dedicar a Adolf Hitler. Estou disposto e pronto para lhe dar a minha vida. E que Deus me ajude. No final, muitos deles dariam. Era o verão de 1938. Comemorações por toda parte. Em Munique, o terceiro Reich se preparava para celebrar a nazificação da cultura alemã. A 300 quilômetros ao norte, em Leipzig, Walter Langer e sua esposa comemoravam seus aniversários. Ele completava 40 anos. E ela, 30. Quando eu me vi fora do consulado americano, o visto americano na minha mão, eu tive que sentar nos degraus de pedra e chorar de felicidade e gratidão. Eu vou, assim que puder. Preciso conseguir sair da Alemanha. Antes que seja tarde demais. Planos de Conquista Mundial Verão de 1938 9 de julho de 1938 Por vontade especial do Führer A cidade de Munique recebeu um festival de 72 horas dedicado à arte alemã. Se você estivesse entre os muitos milhares de visitantes Verê a Alemanha ideal refletida em pinturas Esculturas E gravuras Todas escolhidas a dedo pelo próprio Hitler Fui guiado pela Casa da Arte Alemã Eu mal podia acreditar nos meus olhos A ênfase é no erotismo Para incentivar os homens alemães a ter muitos filhos alemães E a glória do agricultor alemão que alimenta os guerreiros da nação E, claro O heroísmo em batalha Para encerrar a orgia de arte de três dias Uma procissão de dez quilômetros de comprimento Que celebrava dois mil anos de cultura alemã Com carros alegóricos puxados por cavalos do exército E milhares de homens e mulheres fantasiados Continuou por três horas ininterruptas No final O símbolo do terceiro Reich A soberana águia alemã Mas o clímax Que entusiasma todos os espectadores alemães São soldados em passo de ganso Uma admissão dos ambiciosos planos do Führer De conquista mundial Em menos de doze semanas Hitler passou a invadir a vizinha Tchecoslováquia Viaje pela Alemanha Filme turístico alemão A Alemanha é um dos países turísticos mais populares do mundo As novas centrais turísticas nacionais Aliviam o turista das costumeiras preocupações em viagens Mas para judeus alemães como Belafon Deslocar-se pela Alemanha era difícil E sair do país Geralmente significava Renunciar a tudo o que eles tinham Eu não levei dinheiro de sobra na minha viagem Porque eu teria que deixá-lo na Alemanha de qualquer maneira Para sair Eu tive que pagar os impostos do ano seguinte com antecedência Mesmo sem saber se eu estaria vivendo na Alemanha Mas nenhum preço é alto demais É preciso sair desse país Mesmo que tenha que fazê-lo sem roupas Os judeus que saíram da Alemanha Foram obrigados a deixar 90% de seus bens A riqueza confiscada dos judeus Financiou pelo menos 30% das operações de guerra alemãs O festival anual Oktoberfest em Munique Estava no auge da animação Mas em poucos minutos O próprio Hitler Encerraria as festividades Guerra ou paz Setembro de 1938 De repente A montanha russa parou Nos altos falantes O Führer se enfurecia contra a Tchecoslováquia Nunca vi uma multidão tão grande Passar da euforia A melancolia Tão instantaneamente Eu fiz uma oferta A decisão está nas mãos deles Paz ou guerra Hitler exigiu que a Tchecoslováquia Cedesse uma grande parcela Do seu território de língua alemã Ao terceiro Reich Se a Tchecoslováquia se recusasse A Alemanha prometeu que invadiria Atrás de mim Como o mundo saberá Marcha um povo muito diferente Daquele de 1918 24 horas depois Noite de 27 de setembro Em Berlim Soldados alemães Se preparam para uma invasão Em apenas algumas horas Partirão para a fronteira Com a Tchecoslováquia Ruth Andreas Friedrich Escritora berlinense Não, eu não quero fazer parte disso Nós queremos a paz E amanhã haverá guerra Segura A bordo desse lindo navio Eu quase não consigo acreditar Então Quando eu me torno Plenamente consciente Da minha sorte Eu quase me sinto culpada Lembrando dos infelizes Que esperam Esperam desesperadamente Por uma chance De sair No mesmo dia em que Bella Fromm Viajou para a América Essa menina Nasceu na cidade De Halberstadt Perto de Berlim A mãe e o pai A mãe e o pai De Wiebeck e Klanroth São nazistas Entusiásticos Mas ainda estamos Em setembro De 1938 O terceiro Reich Ainda vai durar mais sete anos E nesses sete anos E nesses sete anos O resto da Alemanha O resto da Alemanha O resto da Alemanha Obrigado.